A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, ao PR, divulgou três editas de concursos públicos para contratar 85 profissionais de nível médio, técnico e superior. Este certame é composto de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, avaliação de títulos somente de caráter classificatório, perícia médica, de caráter eliminatório, e heteroidentificação, de caráter eliminatório. Legenda Adriana Zanotto